Primeiro, seja bem-vindo, Deus o abençoe. Alô? Alô, filho de Deus. Ô, Padre Manzotti, prazer imenso falar contigo, meu irmão. Prazer todo meu, seja bem-vindo, filho. Eu falo da região norte do Brasil. Tá bom. Padre Manzotti. Você pediu anonimato, o que está acontecendo? Eu estive preso e você me visitou todos os dias, através do seu programa. Estive sozinho e você me fazia companhia, Padre Manzotti. Amém, filho. Você é o cara, meu irmão. Bondade. Você me ajudou a sair de um deserto. Sabe que o deserto é sinal de escassez. É, verdade. É calor, é frio, é longo. Mas os dias ficavam tão mais curtos, as noites mais curtas, através do seu programa. Amém, filho. Quando eu tocava a vinheta, Padre, aquilo me enchia de alegria, Senhor. Nossa. Padre Manzotti, Deus te pôs na terra aqui, Senhor. Para ajudar a gente como precisava, Senhor. Lá, junto com os colegas, Senhor, na cela, houve um radinho que minha família levou. E nesse radinho eles também acompanhavam. E quando acontecia alguma coisa de boa para eles, eles saíam gritando. Toca o sino, sai do céu. Saiu o meu alvará. Certo, filho. Oh, toca o sino, o almoço chegou. E eu lá, Padre, olhava aquele deserto para diante, dava a impressão que eu nunca mais ia alcançar. Mas olhava para trás e falei, puxa vida, já caminhei bastante. E assim, Padre Manzotti, fui levando dia a dia. Quando, da vez, eu não olhava, eu não podia ouvir o seu programa durante o dia, mas à noite reprisava. Em outros dias, o colega falou, oh, ele falou sobre o salmo e tal. É assim por diante, Padre. Quanto tempo você ficou na prisão? Não, Padre, deixe para lá. Isso não faz questão, Padre. Fala, filho. Fala. Foi importante que eu passei o deserto e você me ajudou. Isso é importante. E lá tive muita experiência da Bíblia, Padre. Sim. Uma delas é a família, Padre. Quando a gente cai lá, é como o machado lá de Eliseu, que caiu no Jordão. E o machado era emprestado. O machado era eu e a minha família me pediu e eu saí de lá, Padre. Amém. Padre, eu também tive a experiência como paralítico, Padre. De tanto a gente não ter espaço. O espaço da gente é aquela cama. De dois metros por oitenta. Sim. Ali é o nosso mundinho. Que a gente fica, da vez, deitado, paralisado, Padre. Sim. Onde, da vez, os colegas têm que fazer alguma coisa para a gente. E aos colegas da cela, Padre. Sim. Lá Deus está presente. Com certeza. Padre, mas ótimo. Outra experiência, que é com o Lázaro, Padre. Lá a gente anda de passinhos em passinhos, Padre. Não tem como correr. Já anda com as mãos na frente. Quando alguém chama, já passa algema na gente, para a gente. Certo. Ô, Padre Manzotti, ali com o Lázaro, era quatro dias. Essa data é simbólica. Pode ser quatro dias, quatro meses, quatro semanas, quatro anos, Padre. Lá a gente pede, Padre. Ô, Padre. Mas quando Deus chama a gente, tira as algemas dele. Desata. E eu senti isso quando saí, Padre. Padre Manzotti, uma expressão muito esquisita que todo mundo fala. Eu quero que pulando um off lá na cadeia. Meu Deus do céu. Que horror, Padre. Aqui, devido à umidade e ao calor, dá uma coceira na gente. E quando a gente coça, a pele da gente sai na unha, Padre. Sério, filho? Nós passamos, Padre. Passamos. Você me ajudou, Padre. Esse filho de Deus, que é de algum lugar do Brasil, do norte do Brasil, ele esteve preso. E ele comentava, e começou fazendo uma saudação, que o que ele falou para mim, na verdade, eu entrego a Deus. Deus, porque apenas sou um instrumento. Um instrumento e a obra evangelizar é isto. É exatamente fazer o que o Senhor disse. E esse filho de Deus teve a moção do Espírito Santo para dizer, estive isolado e me visitaste. Estive sozinho e fostes me ver. Estive no deserto. E a palavra de Deus foi um oásis. E eu quero continuar. Filho de Deus, eu tenho... Graça e paz, Padre. Vamos concluindo, mas... Então, Padre, daí... Depois de toda essa experiência que você contou, como aconteceu? Sim, Padre. Aí a gente já sabe... Lá a gente sabe que o deserto da gente já está chegando ao fim, né? Isto. Aí passando a Páscoa, eu estava tão triste, Padre. Tá. Estava. Estava para baixo. Falei, Senhor, a Páscoa passou e eu não tive a minha família. Certo. Foi aonde que eu ouvi no seu programa, você disse, ei, você que está triste, hoje tudo vai mudar na sua vida. As pedras vão rolar. As pedras vão rolar, Padre. E rolaram mesmo, Padre. Mas eu pensava, mas não é comigo. De uma saídinha mais tamanho do rádio, voltei e o senhor repetiu. Eu falei, é comigo. Aí terminou o programa, antes da uma hora ligar, olha. Me comunicaram. Busca teus trens, vai embora. Amém. A hora chegou. E chegou mesmo, Padre. Amém. Aí que eu fiquei analisando tudo o que passou, como um filme. Amém. E a mensagem que eu deixo é para que quem esteve ou está com a mesma situação que não desanime. Que estiver agora acompanhando num presídio. E há muitos. E olha. Isso. Não desanime. Deus está contigo. Amém, filho. Louvado seja Deus. Você foi realmente movido por Deus para dar esse testemunho. Esse testemunho de quem esteve atrás das grades. Mas, ao mesmo tempo, você foi uma voz profética a dizer às famílias e à sociedade. Não deseje que mofe. Porque o Deus faz nova todas as coisas. Não é verdade, filho? Graças a Deus. Amém. Toca o sino, sacristão. Filho de Deus, segue teu caminho, filho. As pedras rolaram, filho. E agora siga teu caminho em frente. E que todas as famílias olhem para aqueles que... Homens, mulheres que estão atrás das grades. Com confiança em Deus. Deus faz nova todas as coisas. E você percebe como é necessário evangelizar. Ir visitar quem não pode sair da cadeia. Ser uma mensagem diferenciada. E poder tocar os corações. Amém. Obrigado, Senhor. Pedras vão rolar. Amém.